Jurema com Axé, tudo bem? Deluca Natal falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte E vamos hoje aqui no nosso canal Jurema com Axé O nosso tarô cigano, maravilha Buscando aí uma orientação espiritual para o seu dia a dia Porque é fundamental de nós termos uma orientação da nossa espiritualidade O que fazer? Como fazer? Muito boa noite Carlos, estamos juntos Hoje é o nosso tarô cigano, é o nome completo Adri, boa noite Estamos juntos, é o nome completo com a data de nascimento E nós estaremos aqui buscando uma palavra espiritual no nosso tarô cigano Maravilha, estamos juntos Muito boa noite, vamos buscar uma orientação espiritual aqui no nosso tarô cigano Maravilha Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Carlos Henrique dos Santos Pereira Carlos Henrique dos Santos Pereira Vamos buscar aí, meu irmão Uma orientação nessa noite do nosso tarô cigano aí para a sua vida Carlos Henrique dos Santos Pereira Maravilha Primeira carta, meu irmão, para você nesta noite Olha aí, muito cuidado, meu irmão Primeira carta, a carta do inimigo Preste atenção Olha aí a carta do inimigo Uma carta de alerta É fundamental pedir a espiritualidade Para lhe orientar, lhe mostrar quem é quem Viu, meu irmão? Que muitas das vezes tem pessoas que batem no ombro Falando que é amigo Mas na realidade está ali Cheio de inveja, querendo lhe prejudicar Mas a espiritualidade sabe aí Da sua intimidade Olha aí a carta da intimidade A espiritualidade sabe da sua intimidade Do seu fortalecimento Por isso que é importante Busque a espiritualidade Pedindo a ela para lhe mostrar quem é quem Para que ela possa abrir os caminhos Lhe mostrar um caminho seguro Para que esses inimigos não lhe vejam E não façam nada para lhe prejudicar Porque a espiritualidade quer o melhor Quer trazer mais e mais A felicidade para a sua vida Viu, meu irmão? Fique firme e forte Busca aí o sagrado Que ele é com você e por você Vamos lá Jorge Eduardo dos Santos Melo Jorge Eduardo dos Santos Melo O que o tarô tem para você nesta noite? Jorge Eduardo dos Santos Melo Esse é o nosso tarô cigano nesta noite, meu irmão Vamos buscar uma orientação espiritual Olha aí Meu irmão Por mais difícil que seja a situação Olha Tenha esperança Dias melhores virão Novas possibilidades Sabemos que muitas das vezes a situação está difícil Mas o tarô cigano fala para você nesta noite Tenha esperança Porque o sagrado vai lhe ajudar O sagrado está aí, ó No seu caminho para lhe orientar Por mais difícil que seja a situação Muitas das vezes você não precisa ver Mas creia que o sagrado está no seu caminho Para lhe trazer boas novas e as orientações fundamentais Para a sua vida no seu dia a dia E o caminho de glória Eles estarão entregando em suas mãos Olha aí, meu irmão Caminho de glória Fique firme e forte Tenha esperança Tenha fé Que eles vão estar aí No seu caminho Para lhe ajudar E lhe mostrar um caminho de glória Maravilha Esse é o nosso tarô cigano Não, olha só Nós estamos com o nosso site Jurema com Axé Estamos colocando diversos conteúdos Se você não conhece Passe lá para conhecer os nossos conteúdos Que estamos postando Que é fundamental De nós termos informações Nós aplicarmos E a espiritualidade vai estar ali Vocês estão falando de qual cidade? Eu estou falando aqui de Parnamirim Rio Grande do Norte, Eduardo Estamos juntos Que assim seja Qual é a cidade de vocês? Eu estou aqui no Rio Grande do Norte Muito boa noite, Marcos Estamos juntos Esse é o nosso tarô cigano Buscando umas orientações espiritual Porque é fundamental Nesses dias de incerteza Nós termos uma orientação Ah, muito bom Está falando de Recife Coisa boa Goianazes São Paulo Estamos juntos Maravilha Gente, é o nome completo E a data de nascimento Tá bom? Nome completo A data de nascimento Vamos buscar uma orientação espiritual Aqui do nosso tarô cigano Maravilha Esse é o nosso canal Jurema com Axé Também trazendo uma orientação espiritual Né, gente? Porque é importante nós termos Essa nossa sintonia Com o nosso sagrado Trazendo sempre conteúdos O nosso canal foi feito para isso Para nós compartilharmos As experiências Porque nós sabemos que muitas das vezes Nós precisamos de uma luz Que muitas das vezes Não conseguem enxergar Um caminho a seguir Mas aí quando a gente coloca ali Nossas orientações Na mão da espiritualidade Nas mãos do sagrado Eles vão buscar as informações E vão trazer E hoje estamos aqui Com o nosso tarô Para buscar uma palavra Para que você possa ter um direcionamento espiritual Porque isso é fundamental Muito boa noite A todos os nossos irmãos Que estão chegando aqui No nosso canal Jurema com Axé É o nome completo Com a data de nascimento, gente Estamos aqui hoje Para buscar uma palavra Uma orientação espiritual Do nosso tarô cigano Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Mas se você quer Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Mas se você quer Jurema Jurema Eu dou Jurema A você Salve o nosso tarô cigano Olha aí como é importante De nós estarmos Tendo essas orientações Muitos corações Muitas coisas boas Que a espiritualidade Nesta noite Possa derramar bênçãos Alegria Felicidade Tudo aquilo que vocês precisam E merecem Porque é fundamental, gente A gente fortalecer a cada dia Um ajudando o outro Com uma palavra Que muitas das vezes Tem aquele amigo Que está ali do lado Precisando de uma palavra De apoio De incentivo E a nossa espiritualidade Está aí Para nos ajudar Nos dar um direcionamento Nos dar uma palavra Para que nós possamos Estar ajudando Aqueles que precisam E nessa noite Nós estamos aqui Buscando no nosso tarô Uma palavra Uma orientação espiritual Para lhe ajudar Esse é o nosso tarô cigano Gente, um dos fatores Também importantes Que eu gostaria de falar Aqui para vocês Quando vocês tiverem Uma oportunidade Tome sempre seus banhos Que é fundamental De você fortalecer Essa conexão Vamos lá Nossa irmã Nair Alves da Silva Nair Alves da Silva O que o tarô cigano Tem para você Nesta noite Nossa irmã Primeira carta Minha irmã Para você Nesta noite Olha aí Minha irmã Primeira carta A carta da inveja Infelizmente Nem todas as pessoas Ficam satisfeitas Com o seu sucesso Com o seu caminho E muitas das vezes Isso acaba atrapalhando O seu desenvolvimento Seu crescimento Porque nós sabemos Que essa energia de inveja Atrapalha Por isso que é importante De você Os seus banhos De blindagem Porque nós sabemos Que o campo áureo Forma essa blindagem Contra essas invejas Mas o sagrado É com você E por você Viu minha irmã Para lhe ajudar Porque olha A carta da contrariedade Siga aquilo Que a sua espiritualidade Estiver lhe falando Porque ele sabe Os caminhos Que muitas das vezes Nós queremos seguir Por um determinado caminho Mas a espiritualidade Tem um caminho dela E quando a gente Segue Aquilo que a espiritualidade Tem para a nossa vida A gente consegue Pela A gente realmente Vai ser Você não precisa Muitas das vezes Sempre estará buscando O melhor Para a sua vida Viu minha irmã A espiritualidade Sempre estará Trazendo o melhor Para a sua vida Por mais que as pessoas Por mais que a situação Lhe mostre um caminho Mas lembre-se Por maior que seja A sua tristeza A espiritualidade É com você E por você Eles estarão Buscando as palavras Eles estarão Buscando o caminho E siga Por esse caminho Que eles estão Traçando por você Porque o melhor Para você Eles querem E trazem E entregam Nas suas mãos Viu nossa irmã Naí Estamos juntos Maravilha Esse é o nosso Tarô Cigando aqui No nosso canal Do Youtube Jurema Com Axé Maravilha Estamos hoje Aqui no nosso Instagram Olha aí Gente Olha Estamos também Com o nosso Site Viu O nosso site Trazendo aí Diversos conteúdos Para lhe ajudar Numa palavra Ajudar numa orientação Espiritual É Jurema Com Axé Também Tudo Jurema Com Axé Só colocar Estamos juntos Vamos lá Pode ser feita A pergunta Por aqui Pode meu irmão Estamos juntos Viu Agabish Agabish Muito boa noite Nossos irmãos Que estão chegando Aqui no nosso canal Jurema Com Axé Maravilha Show Estamos juntos É o nome completo A data de nascimento E a gente vai buscando Aí as orientações Do nosso Tarô Para o seu dia a dia Porque é fundamental De nós termos Uma orientação espiritual A gente coloca Nossa fé A gente coloca aí Nossas informações E eles vão lá Vamos lá As perguntas Jorge Eduardo Guardos dos Santos Melos Nosso irmão Colocamos Luiz Fernando Luiz Fernando Teixeira da Costa Luiz Fernando Teixeira da Costa Vamos lá Vamos buscar uma palavra Luiz Fernando Teixeira da Costa Vamos lá Deixa eu pegar aqui Buscar Luiz Fernando Teixeira da Costa Primeira palavra Luiz Fernando Mudança Olha a minha irmã Primeira carta A carta da mudança A espiritualidade Sabe De tudo aquilo Que está para acontecer E a primeira carta A carta da mudança Toda mudança Existe adaptabilidade Por isso que é importante Estar preparado Para as mudanças As transformações Que acontecem No nosso dia a dia Porque nós vivemos Um momento De transformação É fundamental A pessoa pedir Adaptabilidade Se adaptar Às mudanças E buscar O melhor Para a sua vida Porque muitas das vezes Nós temos que fazer As mudanças necessárias A carta do inimigo Para que o inimigo Não venha Atrapalhar O seu dia a dia Viu minha irmã Foi colocado ali Aquela pergunta Olha a carta do inimigo É necessário Pedir a blindagem Espiritual Pedir a espiritualidade Para ir na frente Cortar Tudo aquilo Que vem a prejudicar O dia a dia Porque nem Todas as pessoas Querem ver você Caminhando Num caminho de glória Por isso Que é importante Pedir a espiritualidade Me mostre Quais são as mudanças Necessárias Para que os meus inimigos Não tenham força Para com a minha vida E eu possa Alcançar a cada dia Felicidade Mais e mais Viu minha irmã Peça a espiritualidade De blindagem Peça a espiritualidade Para cortar Porque as pessoas Podem estar enviando Mas quando se tem Uma espiritualidade Por você E com você Eles cortam As demandas Eles cortam Tudo aquilo Que possa vir a prejudicar Por isso É necessário Fazer as mudanças Que a espiritualidade Estará lhe orientando Que nem todas as amizades São amizades Para somar Peça ao sagrado Mostrar quem é quem Viu? Estamos juntos Luiz Fernando Teixeira da Costa Vamos lá O que o Tarot Tem para você Nesta noite Eliane Dallas Pria Vamos lá, vamos buscar uma orientação nesta noite O que o Tarot tem para você nesta noite, nossa irmã Eliane Dallas Pria Esse é o nosso Tarot Cigana aqui no nosso canal do Youtube Jurema com Axé Minha irmã, primeira carta, olha aí Carta da coragem, a coragem Peça a espiritualidade que lhe dê forças, que lhe dê coragem para adotar as ações necessárias para você atingir seus objetivos Nós temos muitas das vezes de tomar determinadas atitudes, determinadas ações Para que nós possamos estar realizando Por isso que é importante pedir à espiritualidade Me dê coragem para eu adotar as ações, eu adotar os procedimentos necessários para atingir meus objetivos Que muitas das vezes é difícil de nós seguirmos por um determinado caminho Mas se a espiritualidade te mostra que o caminho é por ali, siga Por mais que as outras pessoas queiram te tirar, botar para um lado ou para o outro Ouça sempre a voz do sagrado Ouça sempre Porque a espiritualidade quer a cada dia fortalecer o seu lar Porque é fundamental quando se tem um lar em equilíbrio Um lar harmonioso Você consegue raciocinar melhor e adotar as ações necessárias Por isso fortaleça o seu lar Pedindo a espiritualidade para lhe orientar De quais ações Quais ações que você deve estar adotando A carta da coragem Que há determinados procedimentos que às vezes podem ser dolorido Sofrido Mas o sagrado Trazendo as orientações Lute e batalha Porque, minha irmã Tudo aquilo que estiver no seu destino Eles estarão trazendo e entregando nas suas mãos Creia no sagrado Fortalecendo o seu lar Adote as ações necessárias Peça coragem Porque tudo aquilo que estiver no seu destino Eles estarão entregando em suas mãos Viu, nossa irmã? Estamos juntos Esse é o nosso tarô cigano Nossa irmã Eliane Dallas Pria Fique firme e forte, minha irmã Creia Que se for E estiver no seu destino Eles vão buscar E entregar em suas mãos Esse é o nosso Tarô cigano Estamos também com o nosso site Oficial Jurema com Axé No qual estamos colocando Diversos conteúdos Para lhe ajudar Para lhe orientar No seu dia a dia Viu, meus irmãos? Porque é importante Informação Faz toda a diferença Os momentos De incertezas Então, creia no sagrado Se fortaleça a cada dia E peça sempre Olha, me mostre a verdade Me mostre os caminhos a seguir Porque quando nós temos uma visão espiritual Nós adotamos as ações necessárias Para nós atingirmos tudo aquilo que a espiritualidade tem preparado Para nossas vidas Isso é fundamental Gente, muito obrigado pela sua sintonia Pela participação Espero mais vezes contar com vocês E o nosso Tarô cigano Nos siga Se não é inscrito ainda Se inscreva aqui no nosso canal Visite o nosso site Estamos colocando diversos conteúdos Para lhe ajudar na sua caminhada E na sua evolução espiritual Estamos juntos É Jurema com Axé Jurema É um pau encantado É um pau de ciência Que todos querem saber Mas se você quer Jurema Eu dou Jurema a você Tenha uma excelente noite É Jurema com Axé